É isso aí, estamos aqui na loja Estrelar e hoje vamos mostrar as novidades com ele, Tchê Federal. Olá, as novidades aqui na loja Estrelar é móveis e eletrodomésticos. Aqui tem a solução para você comprar toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Confere aí, uma ampla linha de estofados, aceitamos todos os cartões, temos ventiladores, micro-ondas, lavadora, tanquinhos, máquinas, armários, guarda-roupas, televisores, refrigeradores, toda a linha de móveis e eletro. Na oportunidade, eu gostaria de apresentar para você a minha amiga dona Jacira. Pessoal, eu convido vocês para vir conhecer a Estrelar, aqueles que não conhecem, e abrir o seu crediário. Nós facilitamos tudo o que podemos para você. Abrimos o seu crediário, vendemos sem entrada, com a primeira prestação, até para 60 dias. Eu falei até, para 60 dias. Venha a Estrelar, tenha a solução para o seu lar. Aguardo a visita de vocês. Jacira e equipe aguardam vocês. Com o maior prazer, vamos receber todos na nossa casa.